Olá, o Araraquara agora! Em edição extraordinária, em nome da Borsari Móveis, que compra, vende, aluga e administra casas, terrenos e apartamentos, é com a Borsari Móveis. A Borsari tem casas, terrenos, apartamentos, salones comerciais e residências em condomínio. Acesse borsarimóveis.com.br. A polícia ambiental apreendeu ontem no Jardim Indaiá, em Araraquara, 76 galos de rinha da raça índio e 4 cachorros pitbull, segundo o boletim de ocorrência e também declaração dos próprios policiais ambientais. Os animais estavam em péssimas condições, sem alimentação e também sem nenhum tipo de higiene. Todos os animais foram recolhidos e o homem de 35 anos que estava na residência, proprietário desses animais, foi encaminhado para a delegacia e foi multado em 240 mil reais e ainda vai responder por maus tratos. Tivemos também uma mulher de 22 anos que teve o seu WhatsApp clonado. Segundo a vendedora de 22 anos, ela recebeu uma mensagem para participar de um grupo, só que para isso, no WhatsApp, teria que digitar uma senha de seis números. A partir daí, parentes e amigos começaram a receber mensagens de que ela estava em situação financeira difícil e pedia dinheiro para os familiares e também por amigos. Ela foi alertada por uma das amigas, percebeu que o WhatsApp havia sido clonado e elaborou o boletim de ocorrência. O fato aconteceu na cidade de São Carlos. As informações da polícia, em nome de Borsar Imóveis, que compra, vende, aluga e administra. Casas, terrenos, apartamentos, salões comerciais e residências em condomínios, é com a Borsar Imóveis. Rua Maria Janazi Biagione 558, pelo telefone 3301 1020 e também pelo site borsarimóveis.com.br O Araraquara agora volta a qualquer momento com mais informações.